A próxima cúpula do Mercosul vai ser realizada em Brasília no final desta semana. Ao vivo do Itamaraty, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. Esta reunião de número 48 do Mercosul, bloco econômico que foi criado em 1991 por meio do tratado de Assunción. Segundo Itamaraty, estão confirmadas as presenças de Cristina Kirchner, da Argentina, Tabaré Vázquez, do Uruguai, Horácio Cártes, do Paraguai e Nicolás Maduro, da Venezuela, que junto com o Brasil são cinco membros permanentes do Mercosul, além dos presidentes da Guiana e Bolívia, que estão entre os sete países associados ao bloco. Sem antecipar os assuntos que devem ser discutidos pelos chefes de Estado, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a adesão da Bolívia como membro permanente do Mercosul deve estar na mesa de negociações. Nós possivelmente vamos ter uma novidade em relação à Bolívia aqui, que nós tínhamos uma pequena questão envolvendo a assinatura no protocolo pelo Paraguai, mas isso já está totalmente equacionado e nós vamos aqui justamente avançar nisso em relação ao protocolo de adesão da Bolívia. Nós vamos ter um avanço aqui significativo, claro que isso ainda vai ter que ser aprovado, no caso do Brasil, no Congresso Brasileiro, depois de assinado esse novo protocolo e no caso do Paraguai também, no Senado Paraguai, mas isso também avançou. Nos últimos seis meses, o Brasil esteve à frente da presidência temporária do Mercosul. Isso faz parte da rotatividade comum entre os cinco países que são membros permanentes do bloco. No fim desta reunião, nesta semana aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai transferir esta presidência temporária ao Paraguai. Neste período, nos últimos seis meses, o Brasil realizou no contexto do Mercosul quase 300 reuniões sobre diversos temas, como turismo, comércio e investimentos e as tarifas cobradas nas exportações dos países que fazem parte do bloco. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A Eritamaraty.